Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Acorda Acorda